Você só dava alô quando perde, Adrien. Agora que Marinette tá de mãos dadas com o outro, você sente ciúmes, né? O jogo virou! Brincadeira, gente. Tudo isso tem uma explicação. E Luca e Marinette tão só na base da amizade mesmo. Nessa segunda-feira, saiu um trailer inédito de um novo episódio chamado Wishmaker, que é um akumatizado que transforma os sonhos das pessoas em pesadelos. E nesse episódio, tem altas chances do Luca descobrir a identidade do Cat Noir. E eu tô falando sério, hein? Então se quiser saber mais dessa história, continua no vídeo, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Crocodule não é o único episódio que vai ser lançado esse mês, pois nessa segunda-feira, dia 2, foi divulgado não só a sinopse de outro episódio, como também um trailer inédito de Wishmaker, o episódio 18 de Miraculous Ladybug, liberado pelo canal oficial do desenho. A sinopse é a seguinte, um supervilão chega em Paris e interrompe as tentativas de Marinette de pensar sobre seu futuro, enquanto ele transforma os sonhos de infância das pessoas em pesadelos. E é isso, como Wishmaker é o episódio 18, ele cronologicamente acontece logo após La Estimador, que é o 17. Provavelmente o nome do akumatizado Wishmaker será adaptado aqui no Brasil pra algo como presenteador ou realizador de desejos. Seguindo com a análise do trailer, Marinette e Luca estão aproveitando um evento que não fica bem claro do que se trata, mas na entrada tem uma placa com mulheres de profissões variadas. Mas calma aí pra quem shippa Luke e Marinette, hein? Mais uma vez, a embaixadora mexicana de Miraculous Fairy confirmou em seu Twitter que eles definitivamente não estão mais juntos e que vamos precisar assistir ao episódio pra entender o que tava rolando entre eles. Bom, provavelmente os dois devem apenas ter se resolvido e estão saindo como um bom casal de amigos pra se divertir. Não demora muito até que Luca perceba Adrien triste sozinho bem no canto. E os dois resolvem ir lá falar com ele. E é aí que temos essa cena aqui, de Luke e Marinette de mãos dadas. O que deixou muita gente confusa achando que Luke e Marinette tinham reatado. Mas na verdade, minha teoria é de que o Luca, mesmo ainda tendo sentimentos pela Marinette, ele sabe o quanto ela gosta do Adrien e pode estar fazendo isso numa tentativa de aproximar os dois e ver se rola alguma coisa. Ele até toca um violino pra ver se conseguia criar um clima pros pombinhos. E isso até que deixou o Adrien um pouco animado. O trailer inteiro mostra um modelo bem triste. Não sabemos porque Adrien está tão cabisbaixo, mas provavelmente é por causa dos últimos acontecimentos em Zé Gotinha. Quer dizer, lastimador. Ele deve ter perdido toda e qualquer esperança em conhecer o amor de sua vida que se esconde por trás da máscara de Ladybug. E não consegue entender os reais motivos da Guardiã insistir em manter o segredo das identidades. Deve achar que é por não querer que ele se aproxime mais dela. Em seguida, vemos um homem fantasiado colocar uma peruca em Alec. E o apresentador não parece ter gostado muito do visual que ganhou, pois logo em seguida já é akumatizado. E reparem bem no estilo desse vilão. Remete muito à Art Drag, que é um tipo de personagem na maioria das vezes interpretada por homens, que usam maquiagem e roupas femininas bem exageradas e extravagantes. Um forte exemplo de vilã drag é o Ellie das Meninas Superpoderosas. Wishmaker usa bastante preto e é coberto de glitter e detalhes prateados, tem cílios enormes e um salto-plataforma. Ele atira estrelas brilhantes, coloridas com seu bastão, que quando acertam a vítima, acabam criando criaturas enormes baseadas em seus desejos de infância. E podemos ver algumas dela, um robô de brinquedo e um dinossauro de pelúcia quando um cara aleatório é atingido do lado da Ladybug. Depois vemos Cat Noir que parece estar bem deprimido e sem forças pra continuar lutando. Talvez depois de ser atingido, ele via algo que o deixou bem abalado. E sua rendição deixa Shadow Moth bem animado. Mas Vipérion usa seu poder de voltar no tempo e salva o coitado. Nunca vimos a Leca se apresentar como drag no desenho antes, mas talvez ele deseje isso há um bom tempo. Desde pequenos somos ensinados que existem coisas específicas pra meninas e pra meninos. E ele pode ter passado por isso também. E já que ele se transforma em um vilão que transforma sonhos de infância em pesadelos, pode ser que ele, ainda quando criança, deve ter se interessado por maquiagem e moda feminina no geral. Mas acabou deixando esses interesses de lado por conta do preconceito. E depois de tantos anos com esse novo evento que está acontecendo em Paris, é possível que ele precise se apresentar montado como drag. E isso pode mexer bastante com suas memórias e seus sentimentos, tornando a Leca a vítima perfeita pro Akuma. E a participação de Vipérion pode acabar rendendo altas revelações, já que o poder de segunda chance faz o tempo voltar pro momento em que foi ativado quantas vezes ele quiser. Em algum momento, os desejos de Cat Noir e Ladybug podem acabar entregando as identidades deles. E como o portador do Miraculous da Serpente mantém as memórias mesmo depois de voltar no tempo, ele ainda saberia de suas identidades. Imagine se um vilão acerta o Cat Noir e o peddelo de infância dele for algo relacionado ao Gabriel. Aí vem o Luca que vai voltar no tempo pra mudar isso e salvar a pele do gatuno. Seria uma boa reviravolta na história se isso acontecer. Em vez do Nino descobrir o segredo do Adrien, vai ser o Luca que vai saber de tudo e ajudar o loiro a aguentar essa barra de vida dupla. Wishmaker vai estrear dia 7 de agosto no Disney Channel dos Estados Unidos. E não temos data de quando vai chegar no Brasil. E por hoje é só. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like pra nos motivar a trazer mais conteúdo de Miraculous. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima. Vista!